12, 12, 12, 12 e 25 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, solta essa sirene, Ricardo! Lá na zona sul, dois homens que não tiveram os nomes identificados, escaparam por pouco, escaparam fedendo de morrer, eles foram vítimas de um tiroteio lá na rua Nossa Senhora de Paraná, no bairro Nova Esperança, quem conta os detalhes é a Meixa Piama. Esses dois homens que não tiveram o nome divulgados, foram vítimas de um tiroteio que aconteceu na noite deste domingo, lá na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Nova Esperança, na zona oeste da capital. Esses dois jovens estavam em um grupo de amigos sentados na calçada, na rua, quando um carro de modelo Voyage, de cor preta, chegou, parou bem em frente onde o grupo estava sentado e passou a atirar várias vezes contra essas pessoas. Os alvos, né, seriam esses dois jovens que foram atingidos com alguns tiros. Eles foram encaminhados para um hospital aqui da capital, em seguida, um deles que está em estado mais grave, foi transferido para um outro hospital aqui da cidade de Manaus. O quadro de saúde deles, até o momento, não foi divulgado, mas, segundo a polícia, os policiais da 19ª SICOM, que foram até o local e fizeram buscas ali pelas redondezas do bairro Nova Esperança, por esse carro aí de modelo Voyage, que tinha os atiradores dentro do veículo. Eles não conseguiram identificar essas pessoas, mas eles continuam as investigações. Segundo a polícia, essa tentativa de homicídio pode ter sido uma briga entre as facções criminosas que está acontecendo aqui na nossa cidade. Mas agora, a polícia tenta identificar quem seriam esses atiradores. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May. Muito obrigada. Olha só, deixa eu dar uma dica para você. Você que está aí assistindo a gente, está precisando economizar, que tal comprar barato todo dia? Então, passa correndo lá na FlexiFarma, mais próxima de você. Lá na FlexiFarma é assim, saúde em alta e preço baixo todo dia. São ofertas imperdíveis. Vai agora mesmo lá na FlexiFarma, mais perto de você, viu? Procura lá que estiver mais próximo. E aproveite, tem promoção de genéricos, leve mais por menos. Na compra de 4 unidades iguais do seu medicamento genérico de uso contínuo, você que precisa de remédio o tempo todo para hipertensão, por exemplo, você paga somente pelo valor das 3 unidades. É isso mesmo que você ouviu. Quando você compra 4 unidades iguais do seu medicamento genérico, você paga somente o valor de 3 unidades. Consulte a lista dos medicamentos participantes em uma das nossas lojas. Só na FlexiFarma você encontra preço baixo todo dia. Saúde em alta e preço baixo só na FlexiFarma. FlexiFarma é barato todo dia. Eita, todo dia. 12 horas e 29 minutos. Tem mais dica do Emerson Santos também no Minuto Oferta. Fala aí, Emerson. É comigo, Márcia! Eu estou diretamente aqui da Avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, para te falar do gigante da construção, viu? Castelinho material de construção, telefone 36815962, com promoções e ofertas logo de cara para você. Você encontra aqui o conjunto de bacia, 165,99. E Márcia, os pisos diversos, 13,99 no dinheiro para você retirar na loja. O forro PVC branco, 9,99 para você retirar na loja. A loja completa, cheia de ofertas e promoções. Forcelanato aqui na super oferta para você. Olha o forcelanato, 37,99 no dinheiro para você retirar na loja. É completo, é completo, onde você encontra tudo para a sua reforma, para a sua construção. Temos argamassa aqui na super oferta para você. Essa argamassa aqui, Eliane, também está na super oferta e promoção para você, nosso telespectador, não perder essa oportunidade de economizar. Sabe quanto? 12,99, 12,99 no dinheiro para você retirar aqui na loja. São três endereços, duas na Grande Circular, na Zona Leste de Manaus e também no Santa Etelvina, a mega loja, onde você vai encontrar tudo. Eu falei, tudo para a sua reforma e para a sua construção em um só lugar. Melhor atendimento de Manaus, 12 vezes nos cartões. Aqui você fica completo, aqui você não corre aquele risco de comprar algo e faltar outro, porque o melhor atendimento de Manaus, uma grande variedade em materiais que você precisa para a sua reforma, para a sua construção. está reformando, comprou um apartamento, então dá uma passadinha aqui no Castelinho Material de Construção. Aqui você encontra de tudo em um só lugar. Corre para cá! Semana só está começando, então vem para cá. Muitas ofertas e promoções para você. Márcia, volto contigo. Amanhã eu volto. Amanhã eu estou de volta. É contigo, Márcia. Doze e trinta e um, obrigada, Emerson. E acabou. Antes de eu terminar o programa, eu quero mandar um beijo para a Mayara Gama, lá do Cidade Leste. Obrigada, Mayara. Ligou para cá para o programa, estava assistindo o programa. Muito obrigada pela audiência nessa segunda-feira. São doze e trinta e um, a gente encerra o programa da comunidade, mas você não sai daí não, porque a Socorro Sampaio já está prontinha com o Fala Amazonas. Vai, Socorro! Tchau, tchau.